Olá, boa noite a todos, bem-vindo. Hoje a gente encerra o ciclo Nada Será Como Antes, em que a gente se propôs a discutir como é que vai ser o mundo pós-Covid, a refletir em bate-papos muito agradáveis, foi um mês de maio. Enfim, foram sete convidados, todos eles muito importantes e relevantes, trouxeram bastante informação, acrescentaram para o debate. A gente começou com o Sérgio Saleitão, que foi ministro da Cultura do governo passado e hoje a secretária de Estado de Cultura de São Paulo. Ele trouxe números, qualquer live que é feita pela plataforma do governo, são 50 mil pessoas, ou 150, um show que ele consegue fazer. Ele trouxe um pouco da força de São Paulo e o que eles estão tentando fazer. A gente já começou a discutir como é que vai ser o teatro, como é que vai ser o novo cinema, questões mais objetivas. Depois a gente passou, a gente convidou Paulo Artug, que foi um grande governador do Espírito Santo, foi eleito, eleito, reeleito e depois eleito novamente, em outro momento. E foi três vezes à frente do Estado, pegou um Estado absolutamente falido, quebrado, com questões de polícia muito impactantes e deixou o Estado com os melhores indicadores hoje, de DEP, de educação, de cultura, enfim, deixou com bons números de economia também e se dedica hoje a estudar gestão pública. saiu de partido. Depois veio o Benilton Miserra, grande psicanalista, psiquiatra, curiosamente formado em Direito também, já teve outras vezes no Midrash, falou um pouco sobre o ceticismo em relação ao ser humano. O ser humano tem a coisa boa e a coisa ruim, que nessas crises, esses dois momentos aparecem de maneira extremada. E foi curioso também que a gente teve um pré-encontro, um teste de som, como se a gente fosse artista, promovido pelo Felipe Lordelo, que é o nosso anjo da retaguarda, seria, em hebraico, a gente usa malar, seria o malar, malar quer dizer anjo, seria o malar da retaguarda, não seria anjo da guarda, não o malar. Não o malar, exatamente, não o malar, é malar. E depois, enfim, e o Benilton, conversando com ele, a gente tentou estabelecer algumas conexões, você conhece fulano, eu faço terapia com ciclano, aquela conversa, aquele bate-papo para você mapear pontos de contato, chegamos à conclusão, concordamos que somos parentes por parte de Adão e Eva, e foi ótimo, né? Pertencemos à mesma espécie humana, descobrimos uma conexão muito forte ali. Achamos que devíamos ter ficado no paraíso, ao contrário do nosso convidado de hoje, que ele acha que a saída do paraíso foi importante, e eu e o Benilton achamos, olha, se a gente ficasse ali, se não ouvisse a cobra, não comesse a maçã, estava tudo tranquilo. Depois veio o Besserman, que falou sobre o planeta, as questões ambientais, o Besserman acha que é muito mais dramático a questão do aquecimento, se passar de 2 graus, subir 2 graus até o final do século, chegar 3, ele falou, acha que o mundo está perdido, que vão subir ali as águas, vão subir 10 metros. Eu ainda brinquei com ele, falei assim, Besserman, então vou comprar um apartamento da Tijuca com frente para o mar, deixar para os meus metros, com praia no Grajaú. E depois, mas são questões muito objetivas e importantes também, que a gente aprofundou esse nosso parentesco de Adão e Eva. Depois o Sérgio Magalhães nos falou sobre a cidade, os impactos da cidade, os riscos que a gente corre separando, quer dizer, guetos de áreas habitáveis, quer dizer, tem um terço da cidade, talvez até um pouco mais, totalmente desprovidos de leis. A milícia entra nesses espaços, impõe uma nova legislação, começa o rádio, são pessoas desprovidas de todos os serviços, a gente sempre soube disso, mas como é que a gente aborda essa questão? Depois teve a Lúcia Delanhello, que é uma das autoridades internacionais em tecnologia de educação, que nos disse basicamente o seguinte, olha, que todo esse drama que os pais estão vivendo, que nós estamos vivendo, é educação não presencial, quer dizer, educação à distância existe, existem cursos, é uma coisa estabelecida, então esse drama, o professor não foi treinado para dar aula da maneira, na casa dele, com o cachorro, o filho no colo e comida sendo feita, nem as crianças foram treinadas para aprender em casa. Então, ele falou, isso é um arremedo, mas nos trouxe uma visão muito bacana. Hoje, nós estamos, encerrando o ciclo, é o sétimo convidado, sete parece que é um número importante na Kabbalah, acho que todos os números são importantes, mas sete são os dias da semana, sete são as cores do arco-íris, eu particularmente gosto, não sei qual a letra associada, mas é um número que me soa bem, quer dizer, na Mega Sena eu sempre ponho sete lá, ponho dezoito também. Então, o Newton, rapidamente, quer dizer, como eu fiz, eu vou apresentar o dono da casa, coisa que normalmente a gente não, é coisa rara, mas tem um currículo tão bacana, uma trajetória que vale a pena lembrar, assim. Então, eu vou rapidamente lembrar e a gente começa, a gente começa o nosso bate-papo. O Newton nasceu em Porto Alegre, quer dizer, os gaúchos não perdem sotaque, eu falei isso com o Sérgio Magalhães, eu vou citar bastante os nossos convidados, porque está tudo muito vivo entre a gente, né? O gaúcho é gaúcho, ele leva o chimarrão e a bombacha para onde ele for, para dentro, para qualquer lado, ele continua usando. Eu vou chamar, vou pedir licença para o Newton, a gente se conhece há muitos anos, a gente é amigo, para não chamá-lo de Rabino, porque Rabino é um título bacana, é como se fosse mestre e o Newton dignifica essa atividade. Mas como a gente está num bate-papo, e eu acho que, se ele me permitir, ele não vai criar nenhum constrangimento, chamá-lo de Newton. Então, o Newton nasceu em Porto Alegre em 57, ele é um ano mais novo que eu, nasceu em 27 do 12, dois dias depois de Jesus, né? Jesus nasceu, logo ele pegou a mesma maternidade que Jesus Cristo. Jesus estava saindo da maternidade e ele estava chegando, né? Ele é engenheiro, ele terminou a engenharia nos Estados Unidos, ele começou aqui enquanto estudava, dar aula, estudar um pouco de cultura judaica para ganhar um dinheiro, e começou a estudar e se encantou pela questão e viu que realmente era muito bom ensinado, né? Eu estudei em escola judaica no primário e eram aquelas repetições, mas ainda assim eu tenho boas lembranças, assim, quer dizer, eu aproveitei algumas coisas, aproveito muita coisa do que eu aprendi, mas ele trouxe uma nova, se preocupou com uma nova didática, foi estudar, se encantou e foi formado, fez um, como se fosse um seminário, né? É seminário mesmo, né? Jewish Theological Seminary, ele sim, em Nova Iorque, Jewish Theological Seminary, em 86 ele concluiu, ou seja, portanto, há 34 anos ele é rabino, ele é o rabino líder da Congregação Judaica do Brasil, fundado em 89, aqui na Barra da Tijuca, a gente tem orgulho de participar, assim, desde o início, mas mais efetivamente depois que o nosso filho chegou à maioridade, fez o barmídeo, foi lá, e nos trouxe para participar desse meio. Foi muito curioso que o Newton, na prédica, terminando, porque a família inteira fazia barmídeo, fazia o negócio, na minha época eu tinha que decorar lá algumas coisas, fazia, e terminava, falava, ufa, que bom. E o Newton, quando fez uma prédica, o menino perfeitamente foi muito sensível, porque a gente acompanhou um ano, tinha atividades com os pais, atividades para as crianças, tinha passeio na floresta, tinha um monte de coisa, e tudo assim, foi um estudo intenso. E meu filho, que não estava em escola judaica, ficou muito encantado, e perguntou, poxa, mas por que você nunca me contou essa história toda que o Newton, o pessoal da CJB... E o Newton, quando foi falar, na parte final do barmídeo, ele falou algumas palavras, ele falou assim, a maioria das pessoas, dos meninos que chegam aqui, ainda hoje, falam, ufa, acabou. O Flávio, esse meu filho que hoje tem 31 anos, falou, ufa, começou. E realmente ele se ligou, e nós todos nos ligamos, e desde então participamos, e estamos muito próximos da CJB, e do Bidrás, a CJB em algum momento transbordou, o Newton tinha preocupações com... Preocupações não, ele trazia mais do que a questão religiosa, ele se preocupava com a cultura, com o teatro, coisas que talvez não coubessem naquele momento, na CJB, e aquilo transbordou para o Midrás, que é uma instituição muito bacana, que nos abriga nesse momento. Bom, o Newton é escritor, eu vou terminar rapidamente, eu vou passar rapidamente aqui. Tem livros traduzidos no mundo inteiro, tem o Alme Moral, que é um livro muito bonito, é um livro que já leia o livro, veja o filme, e assista a peça, né? Quer dizer, você tem a peça feita pela Clarice Nisquia durante muitos anos, magistralmente, ela adaptou junto com o Newton para o teatro, e mais recentemente o Newton, o Silvio Tendler, que foi meu amigo de infância, um pouquinho mais velho, depois meu professor na faculdade, meu querido, se estivermos assistindo, um beijo para você, ele dirigiu para cinema, adaptou para cinema, e eu acho que hoje ele está liberado, o Newton pode falar isso um pouco depois, está liberado para assistir no YouTube, porque é um filme que alimenta, é importante para a reflexão desse momento, e eu achei bonita a atividade. Posto isso, quer dizer, o Newton é casado, tem três filhos, enfim, todos já crescidos, é um ativo defensor de direitos humanos, ele se relaciona com todas as religiões, tem o caráter ecumênico, tem uma preocupação muito grande com o bem-estar coletivo, então é uma pessoa muito bacana, e é uma referência para todos nós. Eu já começo passando a bola para o Newton, dizendo que gostei muito de participar desse ciclo, eu li o livro, que acho que tem uns dez anos, que você escreveu, antes de mais nada, boa noite, que você escreveu com o Bernardo Sorge, eu acho que é Judaísmo para o Século XXI, que você já falava numa nova, no fim do mundo como conhecemos, esse livro acho que eu li em 2011, 2012, eu não me lembro exatamente, mas era uma discussão de um religioso, quer dizer, de um sacerdote e um sociólogo, o Bernardo Sorge é um excelente cientista político, é uma pessoa muito gabaritada também, que resultou num livro interessante, é um livro muito agradável, que eu até recomendo, ainda hoje é um livro muito atual, e você já teve, você acha que realmente a gente está, a gente está recebendo mensagens de que o mundo está mudando, e do que a gente está indo para um lugar diferente? Boa noite, a casa é a sua, Bruno, obrigado por essa introdução, muito legal, e trazer essas pitadas desse passado, eu nem lembrava desse momento do Bar Mitsu, dessa fala e tudo mais, mas a gente é muito, você, família toda muito querida, eu acho que sim, quando você brincou ali, Newton e você, estavam falando de que a gente nunca deveria ter saído do paraíso, e que eu tinha uma visão contrária, de que a saída do paraíso foi o começo do jogo, eu acho, tem esse livro, Alba e Moral, que se citou, ele tenta fazer um olhar positivo, porque na história, se você começa a pensar nessa história, fundadora da consciência, que é um pouco aqui o nosso assunto, de falar como a nossa consciência vai ser impactada com tudo que está acontecendo, quando a gente lê esse primeiro capítulo do livro dos livros, se vê que a gente vai para um lugar negativo, que a gente já vai para o primeiro pecado original, fizeram tudo errado, tiraram a gente, a gente estava no bem bom, jogaram a gente no lugar ruim, e essa é uma leitura que a gente tem que parar para pensar, porque ela é uma leitura ao contrário da consciência, o que é a consciência? A consciência é despertar, é você ficar mais ligado, mais desperto, e então assim, é incrível que a gente faz uma leitura muito negativa, esse livro, ele tem a tentativa de dizer assim, não, quando você está num lugar de consciência, nada é negativo, nada tem essa negatividade, claro que a gente tem, é um lugar crítico, é um lugar que a gente está afiando a nossa, nosso olhar, nossa apuração, mas o final dessa apuração, ela tem que ter, para ela ser uma consciência, ela, ela, ela em algum lugar, ela tem que fazer uma construção que é positiva, então assim, o que que, por que que a gente associa aquele momento de saída de um lugar maravilhoso com um momento ruim? Porque a gente saiu de uma zona de conforto, toda vez que você sai de um lugar, que é um lugar que você domina, esse lugar é uma, é uma área de conforto, na área de conforto, não tem consciência, a consciência, ela nasce desse lugar complicado de você entrar no mundo das adversidades, no mundo onde a vida é real, onde a vida é esse lugar que a gente agora está conhecendo numa dinâmica nova para a nossa geração, e para o mundo, porque tem condições muito específicas, então assim, eu, para mim, é muito importante assim, de novo, eu não sei como esse processo, e para mim, muito claro, de que o mundo é o mundo, o mundo já tinha, o mundo tinha processos acontecendo, muito grandes, para a humanidade, para esse planeta, que tem essa intercorrência, então a pergunta, esses processos, vocês não vão ser totalmente deslocados, modificados, por conta só desse episódio, mas esse episódio, ele tem um impacto muito grande, e a gente vai, de alguma maneira, eu acho, que a gente foi tirado de uma zona de conforto, eu acho que é esse, essa é a pergunta da consciência, que lugar, de zona de conforto, que a gente volta, ah, eu era feliz em 2019, e não sabia, né, que áreas de conforto, foram realmente, abaladas, e como isso pode ser realmente, uma oportunidade, né, para ampliar nossa consciência, seja pessoal, seja coletivo, e o coletivo aqui vai, desde o municipal, ao estadual, ao federal, ao planetário, né, como que a gente, pode fazer o uso disso, porque a consciência, ela nasce de estar acordado, estar dormindo, em algum lugar, é sempre mais, qual a palavra que eu vou usar, que eu ia dizer, tranquilo, não é? Tranquilo, é mais adormecido, tudo que é adormecido, não tem sofrimento, quanto mais, se você vai, o anestesista, então eu posso, se eu chamar o anestesista, eu acabo com meus sofrimentos, em um minuto, tá? Então, assim, quanto mais desperta eu estou, mais complexa as coisas ficam, para a minha experiência, e eu tenho que ir para um lugar muito profundo, para não transformar essa experiência, num drama, por isso que eu digo, que toda a consciência, ela é uma sensibilização, que tem que ter a, a grandeza, de não perder, um certo, olhar positivo para as coisas, não é um positivo de, de bobo alegre, está acontecendo coisas muito graves, mas, assim, a gente tem que, é, fugir desse outro lugar, que é o lugar que, normalmente, a, a sensibilidade nos leva, que é, ao medo, as emoções, né, muito, muito fortes, a gente tem que ter algum, algum parâmetro aqui, para, para encontrar eixo, e não perder, é, uma, uma perspectiva das coisas, né, então, assim, as coisas não serão mais como antes, não porque tudo vai mudar, mas porque houve uma intervenção, é, é, muito forte desse, desse episódio, que pode nos levar, a, a, a reflexões, e a, a, a transformações, importantes, ou não, né, ou a gente pode ficar no lugar, de, de tentar voltar para a zona de conforto, né, para algum tipo de, establishment, que a gente achava que já era bom para mim, e ficar nesse lugar, adormecido. Agora, eu tenho uma, uma experiência, própria, é, eu, enfim, o, aqui para a nossa audiência, né, a CJB, ela promove uma, uma, ela reúne, ela tem uma oração muito cedo, todos os dias, né, exceto aos sábados, que é um pouquinho, domingo, um pouquinho mais tarde, né, enfim, eventualmente eu vou, raramente, mas no dia do perdão, a gente se reúne, e o Newton, ele, 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 ele não faz mais isso, ele assumia, a gente assumiu um compromisso com ele, ele falou, quem pode, você tem que ter dez pessoas, homens e mulheres, você tem que somar dez pessoas, e se não tiver, você pode fazer também, e assim, na Barra da Tijuca, tem todas as dificuldades, eu moro na Barra, e o Newton perguntou, quem pode dez dias ao longo do ano, aí levantava a mão, eu levantei a mão, inadvertidamente, então me senti comprometido, e compromissado, aí dez vezes naquele ano, e numa delas, eu estou sentado num cantinho, perto da porta principal, lá atrás, sozinho, coberto com o chale, quer dizer, que está ali, é um chale que a gente usa para rezar, e ouvindo as rezas, aquilo me faz, me faz bem, me fez bem, e no mesmo momento, eu vi os passarinhos do lado de fora, que tinha, tem árvores ali, é um lugar bonito, assim, da C.J.B. na Barra, e os passarinhos, eu tive uma visão meio franciscana, assim, meio São Francisco, falei, eles estão fazendo a mesma coisa que a gente, os passarinhos estão celebrando, o nascer do dia, assim, e entendi aquilo ali, falei assim, minha dimensão é exatamente essa, por que eu vou acabar com a árvore, com a vida do passarinho, com a comida do passarinho, poxa, é a mesma coisa se acabasse com a minha sinagoga, e eu não pudesse ter esse momento de felicidade, que é um momento muito pessoal, e ao mesmo tempo coletivo, tinham outras pessoas, e outros passarinhos assim, quer dizer, ali, então eu tive uma dimensão, me coloquei exatamente na minha dimensão animal, desculpa a expressão, o raio da consciência, quer dizer, o que me fez, mas me colocou exatamente nessa dimensão, assim, corpórea, animal e planetária, né, assim, mas me fez, me trouxe essa reflexão, então, a questão que eu coloco é o seguinte, quer dizer, a gente sai de uma normalidade, de um estado normal, que não era tão normal, porque a gente estava lá, destruindo lá, a gente estava sem condições de enxergar a nossa dimensão, por uma nova normalidade, você concorda? assim, quer dizer, que a gente também, a gente não sai de uma normalidade boba, quer dizer, por uma normalidade que a gente acha que vai ser boba, quer dizer, a gente não tem essa pretensão, quer dizer, mas é que, o que acontece, nós todos, eu acho que, quando a gente olha, seja nesse lugar, digamos, mais filosófico, pessoal, quando a gente está pensando na vida, ou quando a gente vai para um lugar, assim, de pensar o social, como é que a gente executa a nossa consciência, na organização da cidade, na organização social, e a gente se dá conta que a gente tem tanto por fazer, a gente funciona muito mais num lugar animal, no sentido de cada um cuidando do seu, cada um preocupado com a própria sobrevivência, num lugar assim, que é para todos nós muito grave, quando a gente volta àquela normalidade, está falando, que estava destruindo o planeta, e continua destruindo, que a gente estava em processos, o precário do Brasil, que fica exposto com esse vírus, e a gente convivia com tudo isso, a gente sempre conviveu com tudo isso, e nós sabemos que a gente vai sair desse episódio, e que a gente não consegue fazer uma mudança radical nessas estruturas, e em certo sentido, até elas parecem que vão ficar piores, porque enquanto você põe o ser humano, assim, tentando sobreviver, com perigo de morte, com perigo da sua sobrevivência, você também tem esse tipo de ação, que é uma ação ainda mais mesquinha, mais preocupada com o seu próprio umbigo, então assim, a gente tem aqui um desafio, que é o desafio de sempre, é o que eu estava falando antes, a consciência é você ficar mais acordado, desperto, eu acabei de escrever um livro, que vai sair agora em junho, que se chama, é um livro sobre alegria, e usa muitas histórias, e a história principal do livro, é mostrando que a alegria, mas aqui eu acho que é mais no sentido, até mais amplo do que a alegria, é a diferença entre você estar esperto, esperto e desperto, então assim, a gente está sempre brigando, achando que a nossa inteligência, a nossa capacitação humana, que ela nos leva a ficarmos aperfeiçoados, cada vez mais no lugar esperto, quando na verdade, consciência é ficar desperto, você sabe que esses dias, me mandaram uma historinha dessas, que roda aí, quase esses memes, assim, intelectuais, que me mandaram, que é uma história sobre um sujeito, que está sendo entrevistado, para ser contratado, para uma empresa, para mostrar, quem é que consegue, ter qualidade, então é uma historinha, meio assim, que o sujeito passa de carro, você deve ter ouvido esse negócio, ele passa de carro, e pergunta, ele vê três pessoas, está chovendo muito, um daqueles dias de dilúvio, está subindo a água, e ele chega, e ele encontra ali, uma mulher linda, que é a mulher dos sonhos, podia ser a pessoa do sonho, a mulher da vida dele, mas ele está ali também, debaixo, esperando um ônibus, etc, um sujeito, que é um amigo, que ajudou muito ele na vida, que ele deveria tudo, de ajudar esse sujeito, e uma senhorinha, com idade, que estava doente, precisando, provavelmente sair daquela situação, e aí a pergunta era assim, moralmente, o que você faria? Abandonaria a mulher da sua vida? Deixaria de ajudar o seu melhor amigo? Ou ajudaria a senhora anciã, que está ali em perigo? E o final da história, é assim, não, o sujeito que é contratado, ele pensa fora da caixa, e o que que ele faz? Ele dá a chave para o melhor amigo, que leva a senhorinha para o hospital, e ele fica com a mulher da vida dele, a mulher dos sonhos da vida dele, eu achei essa história, que parece assim, uau, que inteligente, resolveu tudo, e assim, ela é tão absurdamente equivocada, do ponto de vista, ela está falando sobre ser esperto, então o ser humano, muitas vezes faz essa confusão, entre pensar fora da caixa, como sendo assim, como que você fica esperto, e o sujeito foi obviamente contratado, mas não tem nada de moral no que ele fez, ele simplesmente tentou achar a melhor maneira dele, resolvou o problema dele, então assim, é nesse lugar que a consciência é muito diferente, então a consciência é a capacidade de você ficar tão sensibilizado, que sim, você cuida de você, você sim cuida do outro, e você é um agente constante da vida, isso é uma frase milenar, milenar, mais que milenar, de dois mil anos atrás, de um personagem maravilhoso na tradição judaica, que é Hillel, que foi um humanista, de marca maior da história da tradição judaica, em que ele fala sobre a consciência do ser humano, e ele diz, o que é um ser humano? E a frase é famosa, em Eina Nili, Se eu não sou por mim, quem é por mim? Porque se eu sou por mim, o que sou eu? Se não for agora, quando? Três condições aqui que ele coloca, primeiro, obviamente, que eu tenho que ter, eu tenho que ter acesso a mim mesmo, cuidar de mim mesmo, se eu não sou por mim, esse lugar de se cuidar, é claro que eu tenho que me cuidar, mas se eu sou só me cuidar, quando eu sou por mim, quando eu me abandono, tanto fisicamente, na minha saúde, saúde física, intelectual, emocional, e espiritual, quando eu não me abandono, e me cuido nessas áreas todas, só isso, isso não é um ser humano, isso não é um ser humano, no sentido de alguém, consciente, então, quando eu chego nesse lugar, que eu, tenho autonomia sobre mim, o que sou eu, se eu sou só por mim, ou seja, eu tenho que estar ligado a alguma coisa social, alguma coisa que tenha a ver com o outro, e essa dimensão, de que você não pode procrastinar isso, se não for agora, quando? São três, são três, coordenadas, da consciência, porque quem é consciente, consciência de si, consciência de que você está aqui, por uma razão, que não é para você unicamente, não é uma biografia, o mundo não foi feito para o Newton, o Newton foi inserido no mundo, por alguma razão, que é de vínculos com essa realidade, e a sua ação, não fica parada, não fica esperando a morte chegar lá, como diz o poeta, isso é uma pessoa consciente, então, em que medida, o que aconteceu conosco, faz esse indivíduo, mais consciente, pós-pandemia, vai ser um indivíduo que, vai conseguir cuidar mais de si, porque eu acho que ficou, exposto a vulnerabilidade, de todos nós, no sentido de se cuidar, isso impacta, como que a gente, cuida, do mercado na China, isso fala de como que a gente, cuida das nossas relações, países, fronteiras, tudo que foi aqui exposto, como que a gente cuida, da vida, porque se você não tiver, você não pode viajar, embarcar nessa viagem, de que, eu vou bem, se eu vou bem, tudo vai bem, você está inserido numa realidade, então, para cuidar de si, tem aí, que pagar a conta, dessa, dessa questão, que a gente tem com o clima, dessa questão, de sustentabilidade, isso, isso tudo tem a ver, com esse vírus, para cuidar de si, e a gente vê o confinamento, acho que isso é o elemento mais importante desse lugar que a gente ficou, que é a quarentena, que muita gente está muito entristecido e ansioso e deprimido nesse lugar, é porque, de novo, a gente, o que que esse lugar acabou fazendo? é a gente perceber qual é a graça da vida, né? Porque, às vezes, pode ser muito bom ficar em casa, a casa é uma zona de conforto que é irreproduzível do lado de fora, é o chinelão que você pode usar, é o pijamão que você pode estar, é acordar a hora que você quiser, não pegar o trânsito, é não, ao mesmo tempo, é uma zona de conforto, e você, por que que você vai para a rua? O mundo vai para a rua, nesse lugar que é destrutivo, vai para ganhar dinheiro, eu não estou aqui menosprezando, a necessidade da gente sobreviver, ainda mais no país nosso aqui, de tanta miséria, onde o dia a dia, o pão de cada dia é real mesmo, mas, a gente vai para a rua, a gente não deveria ir buscar dinheiro, a gente deveria ir buscar projetos, a gente deveria buscar significado para a nossa vida, porque o nosso trabalho, ele tem, digamos assim, ele é um projeto moral, ele não é simplesmente uma coisa para ganhar dinheiro, ao trabalhar pelo mundo, eu acabo indiretamente produzindo aquilo que é, como eu sou necessário para o mundo, eu escambo, eu encontro jeitos, eu nunca plantei nada, eu como todo dia do refrigerador, nunca plantei, nunca fiz nada no campo, alguém planta para mim e me dá a comida, então assim, por que que isso acontece? Porque a gente tem uma rede, e se eu fizer alguma coisa que é útil para alguém, dentro de um contexto, alguém vai me ajudar com um remédio, alguém vai me ajudar com uma comida, esse é o mercado da civilização humana, mas o nosso projeto na rua não é ganhar dinheiro, nosso projeto na rua é aquela frase de Hillel, se eu sou por mim, só por mim, quem sou eu? Então assim, é um projeto moral o nosso trabalho, então eu sei que você é uma pessoa que ama o teu trabalho, que a vida toda se dedicou ao jornalismo, de uma maneira muito de alma, e você fazia isso com responsabilidade, fazia isso também para trazer o dinheiro no final do mês para sustentar a tua família, mas você tinha uma noção de um projeto moral naquilo que você estava produzindo, é isso que dá significado, quando você sai lá para fora só para ganhar dinheiro, isso é um esvaziamento tão grande da sua consciência, eu não vou nem aqui dizer assim, vai cair um raio na sua cabeça, não vai acontecer nada, você vai ficar mais rico, mas você é adormecido nesse processo se não há um projeto moral aqui que eu estou falando, no sentido de um projeto de significado à sua própria vida. Então eu acho que é esse chamado e a gente fica chocado como é complexo, quando a gente vai para um lugar coletivo, que eu acho que é esse lugar que a gente está vendo, a gente não sabe o que fazer, porque cadê a diretriz num momento de adversidade, cadê aquela diretriz clara do que fazer? E eu acho que essa discussão que surgiu no Brasil, ela revela um lugar assim, como as nossas construções, instituições mesmas, às vezes não refletem, não conseguem refletir com qualidade esse estado de consciência de uma civilização. É curioso, eu tinha uma frase muito parecida com essa que me foi atribuída, não sei se eu posso estar equivocado, eu acho que ele compilou, ao Hertz, a frase era mais ou menos assim, Hertz, Teodoro Hertz, eu fui o fundador do sionismo na Europa, ele é um dos representantes do movimento Ascalá, que é o iluminismo europeu, que é se não eu, quem por nós. Quer dizer, é uma frase já utilitária, olhando para a recriação de um estado, que ela compilava mais ou menos essas três dimensões, que vou só eu por eu, eu por mim. Agora, o vírus, ele foi as nossas lutas. Aquilo era uma crise, era uma crise de um povo que estava numa situação muito difícil, e ele estava, na verdade, querendo despertar uma consciência, digamos assim, desse lugar de que a gente tem que tomar o nosso destino nas nossas mãos e ser proativos, etc., e tudo mais. Eu não sei se está tanto nesse contexto de rileiro, que é mais realmente um outro, acho que é uma outra cena. Menos tonal, menos pragmática. Menos pragmática. Agora, você, é curioso que você, quer dizer, estamos aqui, um jornalista e um rabino, e eu vou introduzir o criador, o Rabino falou uma vez do criador. Então, quer dizer, o que você falou até aqui, quer dizer, e muito do que você falou é de sair da zona de conforto é o ler lerá, quer dizer, que é a frase inicial, é um dos marcos, quando Abraão, ele recebe, ele ouve, do criador, olha, encontra o seu caminho, vá à luta, quer dizer, traduzindo de uma maneira meio assim, simples, é saia da zona de conforto. É uma frase evolutiva, é como um pai diz para um filho, vai, chega uma hora que ele diz, sai daqui da zona de conforto, vai se virar, vai construir a tua caminhada, então, assim, eu não usei essa, você me cobrando aqui, a presença do criador, aqui na nossa conversa, ela é muito judaica, porque em algum lugar, é muito interessante, eu lembro que uma vez, ainda nesse seminário rabínico que você mencionou, uma vez, um professor de filosofia, juntou os alunos de rabinato, do Jewish Theological Seminary, com os alunos que estavam fazendo teologia protestante, num seminário que fica do outro lado da rua, em Nova York, e ele fez uma reunião para falar sobre Deus, e aí juntou e misturou, os estudantes rabinico, os estudantes para pastor protestante, para falar sobre Deus, e enquanto os pastores, os futuros pastores, falavam muito, os futuros rabinos, estavam se entreolhando, porque assim, a gente não fala sobre Deus, Deus está nessa relação do ser humano com a sua consciência, não é que Deus é a consciência, mas assim, a presença de Deus é exatamente nessa conversa que a gente está falando, aquela frase de Hillel, ela é a imagem e semelhança, o ser humano nesse lugar diferenciado, uma responsabilidade diferenciada, porque o ser humano é mais acordado, do que outros animais, ele não é mais esperto do que outros animais, tem muito animal que voa melhor, que enxerga melhor, que é mais esperto, tem estratagemas, muito mais espertos, mas ele não está desperto, porque ele não acorda de manhã, e pensa, o que eu estou fazendo com a minha vida, isso é um estado de estar desperto, que pertence a essa reflexão humana, então assim, a presença de Deus, ela está nesse lugar, nessa questão da pandemia, que as pessoas muitas vezes se voltam para a religião, e querem a resposta, então isso é o que? Deus está zangado, do contexto, não vou nem usar o texto, do contexto bíblico, para a tradição judaica, Deus fica, digamos assim, com a palavra, decepcionado, mais do que zangado, quando a gente, ao invés de estar desperto, a gente está em estado de sonolência, a vida, e a potência, o ser letárgico, na potência do ser humano, então todos nós, enxergamos, eu acho que, é visível, e veja que incrível que acontece, a consciência, ela é um lugar, diferente, isso que eu estava dizendo no início, de ficar com muito medo, as pessoas acham que estar consciente, é, de novo, a mesma coisa de estar esperto, ficar imaginando cenários futuros, o que vai acontecer daqui a pouco, é agora, como será o mercado, como será o dólar, como será a minha vida, como vão ficar as relações, a sinagoga vai poder voltar a funcionar, a gente vai para um lugar, qual é a descrição desse lugar que eu estou descrevendo, ele só tem um nome, medo, medo, terror, porque a gente foi invadido por uma adversidade, por uma coisa nova, que tem consequências e custos, e perigos, e riscos, e a gente entra num looping, que é um looping de medo, de muito medo, e quando a gente está em medo, a gente não está em consciência, o medo, ele adormece a pessoa, ele não faz você ficar naquela frase de rileu, ele faz ao contrário, você fica esperto, onde você vai botar o seu dinheiro, o que você vai fazer com aquele imóvel, como você vai sobreviver, você vai para o modo esperto, que é um modo de sensibilizar, e você vai ficar pelas condições que são adversas, cada vez mais assustado, cada vez mais com medo e zangado, porque você está limitado, porque, então assim, você vê que no plano político aqui no Brasil, eu acho que uma das coisas mais graves que a gente tem, não é em si as discussões que as pessoas têm, de como enfrentar essa pandemia, até porque as pessoas pensam diverso, e o diverso deveria ser uma bela discussão, num lugar que ajudasse a gente a tomar atitudes e tudo mais, qual é o problema que a gente teve? é que na liderança do país, duas emoções passaram a governar essa gestão da epidemia no Brasil, quais são as duas emoções? Raiva e medo, eu não estou falando das posições não, eu estou falando só da emoção, quando o modelo maior, que é o executivo maior da nossa nação, ele quando ele se expressa, ele manifesta para o povo, essas duas emoções, na maneira com que ele transmite, indiferente do que está sendo dito, porque há coisas que são ditas às vezes, que fazem até certo sentido nessa discussão, fazem sentido na discussão, elas poderiam estar sendo colocadas na discussão, mas quando elas vêm com falas que são marcadas por raiva e medo, elas não produzem consciência, então assim, esse é um problema que o Brasil tem hoje. Agora, Nilton, você, quer dizer, a gente está dentro de uma luta evolutiva, a gente já passou por outras epidemias e pandemias e a gente vai se adaptando, quer dizer, não só fisicamente, como emocionalmente, a gente vai aprendendo, a gente, esse vírus nos traz, nos deixa vulneráveis, como você observou, nos joga assim, quer dizer, nos faz enxergar mais a nossa vulnerabilidade. Aí é uma pergunta totalmente de leigo, mas eu vou fazer. meu pai era de uma origem progressista, meu avô de uma origem progressista, ligado mais à cultura judaica do que à religião, e minha mãe, ao contrário, mais ligada, então eu tive o privilégio de ter esses dois lados muito bem equilibrados, e se respeitavam muito nesse sentido. Mas eu, com oito anos, sete, oito, nove anos, estava lendo um livro, que a gente lia quando era criança, as grandes invenções do homem, quer dizer, então tinha lá máquina a vapor, motor a combustão, eletricidade, e eu perguntei para si, meu pai, qual é a grande invenção do homem? Ele olhou para mim e respondeu, Deus. Aí eu falei, não, você não está entendendo a pergunta. Ele falou, então repete. Aí eu repeti, qual é a grande invenção do homem? Aí ele parou de Deus, e respondeu para mim, Deus. Quer dizer, existe, existe uma perspectiva evolutiva de Deus, quer dizer, o Deus de dois mil anos atrás é o mesmo Deus de hoje e será o Deus pós-pandemia desse novo, desse novo, a crermos, que Deus é uma invenção humana, quer dizer, como o Deus, a gente tem, a gente professa a fé, o ocidente, o Deus monoteísta, que é um processo socializante, é para todo mundo, é para acabar a confusão, quer dizer, ele é um texto muito interessante, tinha muito Deus, tinha muita briga na Grécia, o Deus brigava, e todo mundo brigava, e cada uma de uma facção, na África também, então, quer dizer, a solução judaica, vamos parar com esse negócio, vamos fazer um só para todo mundo, e tal, pega as coisas boas daqui e dali, mas quer dizer, você olhando o homem com uma perspectiva evolutiva, quer dizer, a gente, nessa mais progressista, embora o Lechlerá tenha, sei lá, a idade, a idade do povo, você acha que a gente tende a mudar a imagem de Deus, a reconstruir? Repara, o que Deus, primeiro, dizia assim, não faz de mim uma imagem, então, assim, primeiro comentar uma coisa, seu pai era muito sábio, porque ele, quando ele te deu essa resposta, ele estava falando assim, você vê que a palavra invenção, ela pode ser lida como uma inovação, alguma coisa, uma descoberta, ou uma invenção é alguma coisa que é imaginária, né, que é uma invenção, ah, inventei uma coisa, não é real, né, então, assim, a palavra, ela é muito bem usada, porque Deus foi uma invenção, né, no sentido do ser humano, foi a primeira capacitação do ser humano, de todas as outras invenções que o ser humano faria, né, porque Deus é a parte dessa consciência, só aparece Deus quando aparece o eu, quando aparece uma noção de si mesmo, né, porque a compreensão de que eu sou criação de alguma coisa, que eu sou o espelho, né, imagem e criação do Criador, nasce no momento que o Adão, Adão olhou para si e diz, e eu sou, né, nesse momento ele inventou, né, essa relação com essa coisa externa, que é o seu Criador, a sua existência e tudo mais, então, assim, claro que o mundo, o mundo ele é, eu acho que uma das coisas mais bonitas da evolução, é que, você vê que na física, Einstein dizia que o mundo, ele ensinou a gente que o universo, ele é composto de dois elementos, né, massa e energia, né, é que você tem essas duas, essas duas luzes, né, você tem essa transferência de uma coisa para outra, são duas, massa e energia, é a construção do universo, na verdade, digamos assim, eu acho que as dimensões espirituais, espirituais e não só espirituais, eu acho que até científicas, elas, elas reconhecem, não, 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 o universo, ele tem três elementos, ele tem esse elemento de massas e energia, que se interagem e se transformam, né, mas existe a consciência, que é um outro elemento, né, e tem até essas coisas mais avançadas de físicas, que dizem que quando você interfere, você muda onda para partícula, essas coisas, mas eu não vou entrar nessas searas, que eu, não é, não são a minha praia, mas a consciência, ela é uma presença incrível no universo, tá, eu não sei se só tem aqui na Terra, se tem em muitos lugares, quão despertas estão as matérias pelo universo, eu sei que aqui nesse planeta, nossa matéria, o seu corpo, o meu corpo, o Brasil, o planeta da civilização humana, é uma dimensão desperta incrível, incrível, é uma coisa, é fascinante, esse aspecto da gente estar acordado, né, e de novo, acordado, se você não cuidar de estar acordado, você vai ficar morrendo de medo de estar acordado, tá, porque estar acordado é estar sensibilizado, e aí se você não souber conter essa sensibilidade, você vai entrar em processos de looping, de muito sofrimento, tá, você tem que saber dosar essa consciência, para ela não ser uma arma de ficar inseguro, uma insegurança, ela alimenta o medo, e um animal humano inseguro, ele é pior do que um animal de outras espécies, porque essa própria, a consciência que é um instrumento, um recurso de estar acordado, ele pode botar você num looping de estar tão apavorado, e é o que você vê às vezes, a ignorância humana, ela é a pior forma de estar dormindo, porque não existe no mundo animal, que não está acordado, nenhuma, nada tão grave, nenhum estado de inconsciência tão grave, quanto a ignorância, porque a ignorância, ela é o uso do recurso da consciência, para alavancar, para turbinar o medo, para turbinar emoções, e fazer o ser humano ficar totalmente perdido nesse recurso, e aí ele é uma maldição, é literalmente uma maldição, em vez de você poder ficar maravilhado pelo fato de que você está mais acordado, e você consegue enxergar coisas acordadas, que não seriam possíveis como uma matéria de outra ordem. Então, assim, a evolução no mundo, ela deve ter evoluções, só quero fechar e te passo, mas a evolução do ser humano, que nós, os seres humanos, mais apreciamos, e que é a que nós experimentamos, é esse, a gente vai estar mais acordado, isso eu não tenho dúvida, no futuro, eu não sei dizer quais são os percalços, as situações que a gente vai causar a nós mesmos, pela presença de muita ignorância, que é o outro lado dessa consciência. Mas, se o ser humano fizer uso correto desse recurso, o ser humano, ele vai estar mais desperto, e quem estiver mais desperto, vai fazer o que tem que ser feito. Nossa, a tradição judaica é feita de pequenas histórias, isso vem desde os tempos bíblicos, eu vou contar só rapidamente, uma aqui, para ilustrar, mas é uma leitura literal, não filosófica, do que o Newton acaba de dizer. Eu estava uma vez em Paris, minha mãe me liga, a dona Rosinha, que deve estar nos vendo, com muito orgulho, a prova, e ela diz o seguinte, liga, devia ser 10, 11 horas, na França, em Paris, e ela falou, você estava dormindo, eu acordei, ela falou assim, meu filho, deixa para dormir em real, você vai dormir em euro? Você tem muito tempo. Bom, eu vou passar aqui, tem muitas perguntas, tem muitas observações, eu vou passar uma aqui, para o Milton Seligman, ele diz o seguinte, a consciência de um novo normal, pós pandemia, será capaz de nos chamar, sociedade brasileira, entre parênteses, para o compromisso ético, de acabar com nossa desigualdade? O Milton pergunta isso, ele acha que esse novo normal, nos chama pelo menos, quer dizer, nos alerta para isso? Tem muitas perguntas. É, então assim, o que que tem, eu acho que a gente, a gente tem, algumas coisas a perceber aqui, dessa, como o Brasil, eu colocaria, duas coisas que eu vejo, assim, para mim, me são bastante, chamam a atenção. Primeiro que, vou trazer aqui, esses exemplos, porque em tempos muito antigos, pré-democracia, quando a gente ainda não tinha todo esse avanço que a gente teve, nessa discussão social, em tempos bíblicos, a Bíblia via, esse estado de estar acordado, em três éticas, três etos, que ficaram muito presentes, nessa discussão, sobre pandemia. Um eto, que é o etos do rei, né, o que que é o etos do rei? É o etos, de quem faz a gestão, o executivo, né, que aquele, que quem tem que pensar, e a economia, e como é que a gente vai, pagar isso, e como é que vai encaixar, a praticidade, né, que o rei, pensa, como esse gestor, executivo, tem essa lógica, e essa ética, tem uma ética ali, importantíssima, tá, você tem a ética do profeta, que era a ética, né, que a ética, diz assim, não, tudo pelo humano, tudo pelo ser humano, a gente tem que proteger o ser humano, a gente tem que ter a consciência social, a gente tem que estar ligado, então, assim, esse etos do profeta, é essa chamada, de preocupação com o ser humano, com a vida humana, e tudo mais, né, e tem um terceiro etos, que eu senti muita falta no Brasil, né, e que se você olhar, na maneira com que vários países acabaram, se saindo, pelo menos parcialmente, o que a gente sabe hoje, nesse episódio, tem a ver com esse etos, é o que no período bíblico, chamava de etos sacerdotal, o que é etos sacerdotal? O coletivo, além de ter uma visão do rei, que cuidava das coisas, era o rei Davi, ou o rei de cada um hoje, né, mas cuidava das coisas práticas, do profeta, que levantava a mão, e falava em nome do povo, do social, do que é humano, né, e eles dialogavam, para ver como encontrar as melhores, organizações sociais, o sacerdote, que eu acho que está muito próximo, ao cientista, né, estou falando de tempos, onde isso não existia, mas eram as pessoas, que tentavam olhar a vida, e dizer assim, olha só, o mundo, tem as coisas que são, e que não são, nem sempre a gente consegue, entender o que elas são, e o que não são, então, lá atrás, o sacerdote dizia, isso é ok, isso não é ok, isso é uma prática boa, isso não é uma prática boa, hoje, no mundo da ciência, muito disso está na mão do cientista, mas não só do cientista, eu acho que tem assim, são lugares de valores coletivos, onde um coletivo diz, isso a gente faz, isso a gente não faz, isso a gente obedece, isso a gente, então assim, quando você olha, a diferença dos países, lidando com essa pandemia, e essa é uma vulnerabilidade brasileira, é que, fica a discussão do etos do rei, com o etos do profeta, e falta um lugar, que é um lugar, digamos assim, de uma coesão coletiva, de uma autoridade, que a gente oferece, ao nosso coletivo, então, quando eu olho, para países como, a Coreia do Sul, quando eu olho, para países, como a Alemanha, quando eu olho, para países, que desenvolvem, uma relação, de nação, onde elas, 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 respeitam autoridades, onde existe um etos, de seguir protocolos, de seguir, maneiras de funcionar, pelo etos sacerdotal, não é que esse etos tenha razão, ele dialoga com os outros dois, então, isso no Brasil, faltou, porque o Brasil, falta o Brasil, essa coesão, Israel teve isso, é uma coesão, que o país, nós somos responsáveis, um pelo outro, temos que sair disso juntos, temos que sair disso, no melhor, no topo, a gente não vai ficar, para trás, a gente vai correr, agora, todo mundo, entra num lugar, pode chamar cívico, cívico, talvez seja parecido, com sacerdotal, sem ser esse lugar, talvez, assim, mais ligado, a uma obediência cega, mas um respeito, ao coletivo, e você querer funcionar, como um coletivo, então, isso nos faltou, nos falta muito no Brasil, sabe, e isso se reflete nas vozes de comando, mas reflete também na cultura, né, nossa cultura tem coisas maravilhosas, que são a nossa flexibilidade, e tudo mais, mas a gente deveria, e isso não tem a ver, isso não é um empecilho, para que a gente tenha um senso, de coesão coletiva, de querer sair juntos, né, e eu achei que isso faltou, e está faltando, apesar de haver muita solidariedade, eu não estou diminuindo isso, né, no nível, talvez, até mais, mais simples da sociedade, isso aparece, portanto, existe essa potência no Brasil, mas nós, e talvez até as, 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 a elite do país, não consegue produzir isso, institucionalmente, numa visão realmente nacional, de coesão, nós somos parte de um país, nós queremos sair bem, todos juntos disso, e a gente funcionar, olhando para os sacerdotes, nesse lugar assim. É, modernamente, a gente chama isso de governança, né, o governador Paulo Artugui, nesse seminário, acho que foi ele, ele disse o seguinte, que a atitude importante, nesse momento, ele diz que é a corrida de revezamento, né, que você tem que entregar, você tem que oferecer o máximo, entregar o bastão, para quem está na sua frente, para oferecer o máximo, para oferecer, para ter um resultado coletivo muito bom, né, quer dizer, então, ele, ele colocou como atitude... Mas eu não estou falando, eu estou falando, essa governança é um bom rei, o bom rei faz essa governança, e que ele, ele articula, ele talvez tivesse até o fazer, ele deveria ser o articulador, da ética profética, com a ética do sacerdote, o sacerdote, ele é, simplesmente, ele, ele produz algum tipo de valor, que a sociedade reconhece, e ela, ela acata aquele valor, né, ela tem um senso de coesão, eu até, eu até gostaria de fazer de um jeito diferente, mas eu vou acatar, porque isso vem, de uma fala, de um etos sacerdotal, é esse lugar de coesão, que eu achei mais, mais fraco, tanto que o Brasil tem boas governanças, a gente tem, está tendo lá no Rio Grande do Sul, Minha Terra, né, temos um, né, e outros lugares, é, Espírito Santo também, é, mas temos essa governança, que vai fazendo essa articulação, mas, às vezes, falta, esse lugar de uma autoridade coletiva nacional, né, é, é, eu acho que, que a gente, é, o Brasil, é, que a gente tem, é, a gente já sabia, né, é, a pergunta que, que o Milton está fazendo, é se a gente vai, ser sacudido, né, e a gente vai cuidar dessas precariedades, para que a gente não esteja todos nós, porque é isso que, essa pandemia mostrou, porque, de repente, não dava para fugir para Miami, não dava para fugir para não sei aonde, né, aquelas coisas bem de Brasil, que, ah, se as coisas ficarem muito ruins, eu vou para não sei o que lá, né, seu passaporte é esse, cara, você vive aqui, é na sua rua, a sua rua está boa, seu bairro está bom, é, é aqui que você vive, então, essa noção, de que a minha vida não está no lugar ideal, que quando eu ganhar dinheiro eu vou morar, que é aqui que eu estou em quarentena, né, isso deveria sacudir as pessoas, mas eu, eu acho que isso, é, por si só, é como um pequeno trauma, não acho que isso vai fazer toda a diferença, mas, eu acho que temos aqui oportunidade, sim, de entender, tem uma coisa muito bonita, outro dia eu vi um comentário de um Rabino, que ele dizia, Rabino Fridman, que ele dizia uma coisa muito bonita, é, quando as pessoas olham assim, dizem, pô, tem tanta coisa para resolver no Brasil, né, você tem tanto problema nesse país, agora esse vírus me mostrou, que o problema é muito maior, não sei quantos, 60%, 70%, não tem água encanada, nem pra lavar a mão, vou dizer com aquela coisa assim, vamos combater o vírus lavando a mão, o cara não tem água, o cara não tinha sabão, então assim, nesse lugar que está o Brasil, não é respirador, tá, então assim, quando você olha isso, mas é tanta coisa, né, e parece que é uma coisa que te desestimula, muito pelo contrário, porque esse Rabino comentava o seguinte, o que que a gente aprendeu? Que as coisas muito pequenas, elas são as mais potentes do mundo, coisas muito pequenas, a gente está de joelhos, todo o planeta, os países mais desenvolvidos, Estados Unidos, de joelhos, por uma coisa invisível, por uma coisa muito pequenininha, então as coisas muito pequenas, elas têm uma potência, né, então a gente descobriu o átomo, e viu que o átomo, podia fazer uma bomba atômica, né, que existia ali uma energia, nas subpartículas, né, esses são os lugares, das forças mais poderosas, do universo, coisas muito pequenas, então assim, quando você pensa, que você não vai fazer nada, né, que você não vai conseguir fazer nada, por esse, por essa condição que a gente tem, é a coisa mais errada, que você pode fazer, né, porque se você tiver, um pouquinho de consciência, de que você, é um acordar, de se dar conta, que você pode ajudar, nesse processo, e essa coisa pequenininha, que é um olhar positivo seu, voltado para esses problemas, que estão aqui, não ficar sonhando, para onde você vai, num lugar, hipotético, mas onde você está morando, que é onde você vai ter que lidar, com as adversidades, e alegrias da sua vida, né, as coisas muito pequenininhas, uma coisa que pode brotar, na sua, no seu senso de solidariedade, pequenininho, pode ter uma potência enorme, e a gente vai ter que, construir a partir disso, é, essa é a potência, é as pessoas saírem, mudarem a chave, ah, não dá para fazer nada, o mundo é uma loucura, olha o que acontece, tudo despenca, é facílimo, a gente é tão vulnerável, que tudo desmonta, num minuto, ah, então, vamos viver o agora, cada um por si, ok, essa é uma, talvez uma ação, de alguém esperto, quem tiver de esperto, vai buscar, talvez, uma pequena mudança, em si mesmo, pequenas, pequenas coisas, que tem uma potência, enorme, de transformar realidades, e, eu acho que, esse deveria ser o lugar, que a gente deveria ir, né, é fácil, não, porque, a gente quer voltar, para um lugar, confortável, a tal normalidade, está falando, Bruno, que a gente quer, normalidade, já tem a palavra, já diz, eu quero aquele lugar, que eu dominava a situação, mas posso dizer, você não dominava a situação, na, tanto pela, pela presença do vírus, quanto pela realidade, da cidade, onde você vive, do estado, do país, onde você vive, né, e, então, assim, ajudar, ajudar, em pequena coisa, ajudar, pode ser materialmente, pode ser, se dar conta, que você pode, oferecer, alguma coisa, do seu saber, que você pode, oferecer, da sua boa vontade, né, pequenas coisas, que tem, de novo, uma potência enorme, então, eu acho, se a gente não acreditar, nessa potência, das pequenas coisas, vai passar, o terremoto, vai passar, a tempestade, e as pessoas, vão sonhar, com um lugar, com a zona de conforto, onde não tem consciência, a gente tem que, sair dessa pandemia, horrorizados, com realidades, que a gente tem, no nosso país, esse horror, não, não reencontrar, no final da pandemia, ó, ufa, voltamos a 2019, 2019, 2019, era horroroso, em muitos dos aspectos, de 2019, se a gente conseguir, sair desse lugar, mais acordado, para os horrores, de 2019, e não ficar, fixado, no medo, de 2020, mas nos horrores, deixados em 2019, em pequenas coisas, com potências enormes, a gente pode fazer muito, tem uma pergunta, que interessante, eu trabalhei em jornal popular, e a gente, em algum momento, a gente lançou, você coleciona, para aumentar, para impulsionar as vendas, a gente, tinha um colecionável, quer dizer, que é uma, é uma invenção, uma tecnologia espanhola, que a gente portou, você compra o jornal, x dias, corta o selo, e depois vai lá, e a gente resolveu, esse produto, tinha uma bíblia, o papel estava barato, enfim, e a bíblia tem apelo, tinha apelo, e me perguntaram, a minha opinião, eu era o diretor do jornal, e me perguntaram, eu falei, olha, eu acho ótimo, só que a gente está lançando isso, com dois mil anos de atraso, teria que ser lançado, numa edição, dois mil anos antes, mas a, ainda vem de bem, vem de bem, ainda vem de bem, pois é, dois mil, achei que estava atrasado, nesse negócio e tal, mas enfim, a Rosana, a Rosane Siggs, faz uma pergunta, que tem que conhecer cultura, ela faz assim, ela faz um link bem legal, ela diz o seguinte, o que os sábios nos dizem, sobre as mudanças, após o dilúvio, e após a destruição de Sodoma, houve mais consciência? Ela vai lá atrás. Sim, não, a história de Noé, é muito interessante, porque ele teve quarentena, literalmente quarentena, de ficarem lá presos, com aqueles bichinhos todos, e tudo mais. Quando eles saem, é muito bonito esse episódio final, porque o mundo muda, e em certos sentidos, você vê que certas novidades, não são necessariamente evolutivas, por conta da, diz a tradição judaica, aqui comentários, que por conta dessa, do dilúvio, tudo estava arrasado, então assim, que começou o ser humano, deixou de ser vegetariano, e passou a comer carne, a partir daquele episódio. Então, aqueles que são hoje, do mundo ecologista, todos sabem que, comer carne hoje, é um problema do, da questão, da questão do clima, gravíssimo. então, a evolução, a evolução que houve, na saída lá, da arca de Noé, é parte, o mundo não caminha só, e na direção boa, mas o mundo sim saiu, eu acho que é muito interessante, naquele episódio, que, no final daquele episódio, que é um, é uma história, da pré-história humana, é como se, assim, o ser humano fosse uma criança, a geração de Noé, ainda não era a geração de Abraão, que seria o primeiro pai, digamos assim, da civilização humana, da construção da civilização, da história humana, eles são pré-história, e na pré-história, ele está no lugar de criança, o que acontece com uma criança? Uma criança, o pai intervém, o pai tem que, em algum momento, botar de castigo, só que o final dessa história, desse mundo que ainda estava se fazendo, e que as pessoas viviam 600 anos, Batusalém viveu 900, era uma pré-história, isso não era a história ainda, então, assim, há uma intervenção, mas no final da história, aparece um arco-íris, e Deus diz, a geração pós-Noé, a geração pós-dilúvio, ele diz, nunca mais vai ter destruição da terra, eu nunca mais vou intervir, porque vocês se graduaram, vocês fizeram bar mitzvah, vocês ficaram grandinhos, e agora, tudo que acontecer para vocês, não foi o pai que castigou, não foi o pai que tirou o celular, e mandou você estudar, tudo que acontecer para você, é consequência, daquilo que você fizer, porque você já tem, essa capacidade, essa consciência de cuidar de si mesmo, então, assim, aquele lugar pós-dilúvio, ele é o primeiro lugar de responsabilização do ser humano, e ali tem um incidente muito interessante, que eu acho que é bom o retrato, e responde para Rosane, o que acontece, ele tem dois filhos, são duas reações diferentes, dos filhos de Noé, os filhos de Noé, são aqueles que vão estar vivos depois da pandemia, e você tem duas situações, quando o Noé sai daquele lugar, ele está tão, tão privado daquela quarentena, que ele planta uma vinha, e se embebeda, que talvez seja muito, muito uma reação, de quem vai, quando tiver aí, final desse lugar, vou comemorar, vou comemorar, abrir um, aquele uísque de, não sei quantos anos, e encher a cara, ele encheu a cara, porque ele era a geração, que viveu aquilo, mas qual foi a situação que aconteceu, quando ele encheu a cara, ele, 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 ele tem um episódio, que é o episódio do final da história de Noé, em que ele, ele fica bêbado, e ele fica nu, e, e tem duas reações dos filhos de Noé, que são os pós pandemia, um filho, que olha o pai, pelado, e totalmente fora de si, e perde respeito pelo pai, vê a nudez do pai, como sendo um lugar, de crítica, de um lugar, de julgamento, e tem o outro filho, que anda de costas, que cobre o pai, e ele não vê a nudez do pai, então, assim, é muito metafórico, isso é muito bonito, a gente, talvez vai sair dessa pandemia, com um monte de gente, dizendo assim, ah, o mundo é isso mesmo, o mundo é todo perdido, olha o que aconteceu, roubaram no meio da pandemia, roubaram dinheiro do respirador, esse é o ser humano, e as pessoas vão ficar nesse lugar, de julgamento, e dizer, olha como está pelado o ser humano, o ser humano é horrível, o ser humano não presta, e vamos construir um mundo pós-pandemia, ainda com aquilo que a gente aprendeu de horror, depois da pandemia, mas tem outros filhos de Noé, que vão sair com consciência, eles vão cobrir, os erros dos pais, de 2019, a nudez, a coisa feia, em vez de julgar, eles vão fazer, eles vão ter uma outra reação, em relação ao futuro, ao invés de ser essa crítica, que é uma crítica, que na verdade, essa crítica de que a vida é assim, ela atende a zona de conforto, quando eu digo assim, ah, todo mundo faz, é assim mesmo, nunca vai mudar, eu garanto a zona de conforto, porque o outro lugar é, não, pode ser diferente, e caramba, e agora, qual o custo que isso vai ter para mim? Esse é o lugar da consciência, eu acho que a gente vai ter dois tipos de filhos, alguns que vão usar os exemplos, da pandemia, para dizer, ó, é isso aí, é isso aí, cada um se vira, a vida é isso mesmo, cada um corre atrás do seu, e não sei o quê, é assim que é, e eu acho que vai ter gente que vai dizer, não, sabe, não é legal, entendo que era assim em 2019, mas eu vou cobrir, com todo respeito, esse mundo de 2019, e eu tenho uma responsabilidade, se a geração, que avança, a partir desse episódio do dilúvio, ou da pandemia, e desperto, acordado, quais são os custos que eu vou ter, importante, se você está atrás, de consciência e de vida, esse custo, ele não é um matsuris, ele não é uma coisa ruim, isso é o significado da vida, esse é o projeto moral, de todos nós, então, o dia que a gente conseguir mudar essa chave, esse é o, isso muda tudo, enquanto a gente sai para a rua, para ganhar dinheiro, não vai mudar isso, se você conseguir mudar essa chave, para um lugar, de consciência, mais ampliada, de despertar maior, que o seu projeto, na vida, não é ganhar dinheiro, mas é um projeto moral, você se engaja nesses filhos de Noé, que vão seguir outro caminho, ao invés de ficar olhando a nudez do passado, usando para fazer disso, uma justificativa para a sua zona de conforto. Perfeito, fazer uma analogia, já que chegando, passando os entretantes para os finalmentes, mas tem muitas perguntas, depois eu encaminho, muitas você passou por elas, assim, mas tem colocações interessantes, que é uma pena a gente não ter tempo para respondê-las todas, mas fazendo uma analogia, por exemplo, a pandemia, ela não necessariamente, é o que você falou até agora, a pandemia não necessariamente é o vírus, o holocausto foi uma pandemia, quer dizer, pensando assim com o que você trouxe de elementos, e o antídoto para aquilo foi não esquecer e fundar o Estado, quer dizer, criou-se uma, montou-se uma estratégia, o sacerdote, alguns sacerdotes, coletivamente, acharam uma solução para aquilo, e continua hoje, a gente saiu, estamos em permanente vigilância. É um exemplo, é um exemplo, Bruno, muito bom, o que aconteceu, as gerações que saíram daquilo, elas podiam ter saído como os descendentes de Noé, que dissessem, olha o mundo, olha a porcaria de mundo que a gente vive, sair cheio de desejo de revanche, querer viver em cima desse lugar. As pessoas disseram, não, a gente não pode esquecer, a gente tem que transformar esse sofrimento em valor, porque senão todo mundo que morreu, morreu em vão, essa é uma responsabilidade que a gente tem, com já os nossos 30 mil aí, chegando aos 30 mil mortos, que a gente sabe que vão ser muito mais, esses nomes, como o New York Times lá fez, botou a capa do jornal toda de nomes, esse é o lugar do despertar, como que a gente pode reavivar os 6 milhões de judeus que morreram, ou como que a gente pode dar significado a toda a vida que é perdida. Quando a gente está desperto, a gente transforma isso em valores. Valor é uma maneira de ficar acordado. É isso que os nossos pais querem, quando você é pequenininho, eu vou ensinar valores para o meu filho. E quando o meu filho chegar em uma situação, eu quero que ele esteja acordado, desperto, eu não quero um filho esperto, eu quero um filho desperto na vida. Então, realmente foi uma geração muito bonita, a gente tem, de novo, todas as histórias, eu não quero aqui idealizar, a gente tem muitas questões todas envolvidas ali e tudo mais. Se você ver sair da cinza, de fornos crematórios, com uma visão de construção de valores, permitiu a esse povo, não só a sobrevivência, mas um renascimento nacional, um renascimento coletivo impressionante, que é da ordem do milagre. Olha, e encerrando aqui, tem uma frase, enfim, que eu levei muito tempo também, como aquela do meu pai, que o homem inventou Deus, que eu pensei muito, e reflito ainda hoje, que é de Fernando Pessoa, uma frase que todo mundo conhece, que navegar é preciso, viver não é preciso. E a gente pensa que o não é preciso, é o suicídio. Não, não, navegar exige precisão, você tem que ir lá, o astrolábio, e viver você não tem precisão, quer dizer, você não consegue projetar o que vai acontecer, viver é impreciso, quer dizer, ao contrário de navegar, e é muito do que a gente conversou aqui, quer dizer, eu acho que o mais importante dessa noite aqui, é a sabedoria dos teus pais, porque primeiro teu pai te disse a coisa certa, a maior invenção do ser humano, foi a presença de Deus, a existência de Deus, Deus, e a tua mãe falou a frase mais importante, porque eu vou traduzir a frase da tua mãe, da dona Rosa, que está nos ouvindo, talvez aqui, com certeza, ela disse, não dorme em euro, vem dormir aqui em real, ela falou tudo, a sua vida, os seus minutos, eles são muito mais preciosos, do que euro, livre e esterlina, a gente nem tem nada mais acima do que isso, nesse planeta tão limitado, ou ouro, sei lá o que, não dorme, Neb Nachman dizia, nishtlofen, não fica adormecido, porque não é em real que você está perdendo, não é em livre e esterlina que você está perdendo, você está perdendo em vida, vida humana, em projeto, moral, propósito, e quando você dorme nesse lugar da consciência, realmente, você não tem noção de quanto você está gastando, desperdição. Maravilha, Newton, obrigado aí, por nos receber, por nos acolher, com tanto entusiasmo, abrir o espaço do Midrash, que é um lugar democrático, de boas ideias, enfim. Deixa eu virar essa mesa agora aqui, com o povo aqui, responsável aqui pelo Midrash, agradecer a você, Bruno, porque foi a alma desse projeto aí, não só a alma da idealização, de quem seriam as pessoas a serem chamadas, que fez toda a diferença, porque tem esse teu olhar mágico, de jornalista, a gente estava brincando antes, comentando que você é um jornalista carioca, que tem um jeito de humor, de trazer as coisas para uma concretude, que é muito real da vida. Então, você foi escolher nomes, estou me excluindo deles, mas você escolheu nomes muito interessantes, um naipe muito interessante aqui do Brasil, nesse momento, e de uma maneira muito alegre, e de uma boa vontade, muito legal, te agradecer em meu nome, em nome do Midrash, por esse carinho. Maravilha, obrigado então, fico feliz aí com a saudação, espero que todos tenham curtido também muito, como eu curti, eu acho que o Newton também, e vamos em frente. Navegar é preciso, a gente vai ter que dormir, a gente vai ter que dormir daqui a pouquinho, que está ficando tarde, mas não adormeçam, fiquem despertos. Gente, boa noite, obrigado. Valeu. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL